A Guarda Municipal apreendeu drogas em uma praça na Zona Oeste de Ribeirão Preto. Essa ação contou com o apoio dos cães da Guarda Civil Municipal, também agora pela manhã. Veja. Mais uma vez o trabalho da Guarda Civil Metropolitana conseguiu encontrar drogas na Praça Schmidt, praça próximo à rodoviária de Ribeirão Preto. Sobre esse assunto vou conversar a partir de agora com o coordenador do Canil, Luquete. Como que foi essa operação nessa quinta-feira? Foi através de uma denúncia de uma pessoa que veio até a equipe que estava fazendo o preventivo ali pelo local, informando que próximo à esquina da Jerônimo Gonçalves com a Martínico Prado, tem um monumento ali, ele viu uma aglomeração de pessoas suspeita. Então, nós como estávamos próximos, fomos até o local, porém não havia essa aglomeração, não foi constatada pela equipe. Mas resolvemos passar o Black, nosso farejador de drogas, ele indicou numa banca de revistas abandonada pelo telhado, ele fez uma indicação, a equipe foi averiguar e localizou essa quantidade de drogas. As drogas, a gente vai mostrar nas imagens agora, é muito provavelmente ali um local de tráfico e de usuários. Sim, ali é um local bem intenso, daí essa presença constante e maciça da GCM, que tem surtido efeito, a praça já está ficando até habitável agora, muitas pessoas têm elogiado o nosso trabalho e realmente a pessoa que tensionava vender essa droga não foi localizada, mas o saquinho já se encontrava rasgado, ou seja, dava para notar que já havia sido feito algumas distribuições ali. Esse trabalho de vocês foi reforçado agora no mês de junho? Isso, a partir do mês de junho, as viaturas, as equipes da GCM estão diuturnamente pelas imediações da rodoviária, Mercadão, Parque Marulho Biagi, Praça Fernando Prestes Maia e Praça Schmidt. E tem sido feita apreensões, prisões de procurados e prisões por tráfico de drogas ali naquele local. A população que mora nessa região pode entrar em contato com vocês, fazer denúncias, para reforçar ainda esse trabalho já realizado? Sim, o telefone para denúncia é 153, reforço que o sigilo das denúncias são absolutos, o sigilo e realmente a praça é para esse tipo de atividade, para a pessoa chegar, uma pessoa que usa o próprio pronto-socorro que tem ali, a gente já percebe, já está em sofrimento, já está... Então ela precisa de um local para espairecer, para sentar, para descansar e tem sido bem satisfatório o resultado do nosso trabalho. Tá aí, parabéns à Guarda Civil Municipal. Quando ela funciona, ela é um grande braço para a nossa sociedade, tá? Parabéns ao pessoal da Guarda. Por que que eu falo? Porque em muitas cidades a Guarda não tem, não tem a valorização que ela merece. Porque os homens querem trabalhar, homens e mulheres que vestem essa farda da Guarda Municipal, eles querem honrar essa farda que eles estão vestindo. Mas o Poder Público não olha, não olha como a Guarda Civil merece ser olhada e tratada, tá? Em Ribeirão Preto, você está vendo um trabalho importante que a Guarda realizou, devolvendo para o povo a praça que antes era do capeta, tá? Que antes era do cabrunco, que era dos traficantes, que era dos usuários de drogas. Agora é o povo que usa lá, é o povo que pode tomar conta dessa praça. Pena que muitas cidades não pensam assim em cuidar da sua guarda, não investem praticamente nada na Guarda Municipal para dar poder de polícia para ela, tá? Isso eu falo para prefeitos, isso eu falo para vereador. Viu, Franca?